Fala, gurizada! Começando mais um episódio aqui com a nossa série de Workers and Resources Soviética Republic. E, minha gente, episódio passado a gente já colocou para funcionar aqui o nosso ponto turístico, né? Ainda faltam alguns ajustes e também falta a gente fazer aqui o aeroporto, tá? Para trazer os turistas ocidentais que eles vão vir para o aeroporto. A linha de ônibus que traz turistas para cá, eu já aumentei para quatro ônibus, tá? Por quê? Porque nós temos aqui muitos turistas agora, pessoal. Muitos turistas visitando a nossa república. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na aba do turismo. A gente está com uma intenção de entrar na república de 3.808 turistas. turistas, certo? Nós estamos aí com, que entraram na república, 871 turistas. Então a gente já tem condições aí de... Ah, peraí que a gente não viu quanto a gente ganhou, né? Com turismo. Peraí, peraí, aqui, deixa eu ver... Olha só, 1.188.000, tá? No mês de julho. Esse ano já estamos em 2 milhões. Só com turismo, pessoal. É legal, né? É muito legal. Cara, ficou muito legal. Eu preciso fazer uma loja de eletrônicos aqui para eles, tá? Eu não me lembrei disso, que o turista consome eletrônico, ó. E então a gente precisa fazer. Eu tenho que ver aonde que eu vou fazer isso. Tem que dar alcance, né? Acho que eu estava pensando em fazer uma pequenininha aqui, ó. Será que dá? Talvez dê. Se eu pegar uma de mod, aqui, uma lojinha de eletrônicos, ó. Loja. Uma de eletrônicos. Não fosse muito grande, né? Não pode ser grande. Só de eletrônicos. Bom, eu tenho uma aqui de eletrônicos, ó. Essa daqui. Vou tentar encaixar ela aqui. Esqueci de fazer a previsão de uma loja de eletrônicos. Ó, aqui dá, ó. Até fica legalzinho. Só que eu vou ter que fazer algumas alterações. Algumas alterações aqui vão ser necessárias. Como eu não conheço esse modelo, eu não sei se eu preciso de mais de uma rua ou só uma rua é o suficiente. Então, eu vou ter que testar aqui. Vamos testar. Pessoal, eu tinha pensado, né? Eu estou com um projeto aqui de fazer uma... De colocar aqui a nossa... Uma usina de energia solar. Eu estou pensando em colocar ela, tipo, por aqui assim, ó. É uma usina que não gera poluição. Ela não gera poluição. Então, eu estou pensando em colocá-la aqui assim para ela gerar energia aqui para a nossa cidade. Acho que vai ficar legal. E aí eu estou pensando, inclusive, em fazer daí um sisteminha de prioridade. Para trazer energia. Só que daí eu vou ter que desligar aqui, né? Eu já devia ter pensado nisso. E faltou aqui no nosso planejamento da nossa nova cidade aqui, Piedansk, o lixo, né? E o lixo, eu estou querendo botar ele por aqui assim, ó. Tipo, por aqui, mais ou menos. Logo depois da nossa usina aqui. Porque daí eu dou a volta com o trilho. Eu estou pensando em fazer assim, ó. Mais ou menos aqui. Eu acho que aqui vai ficar legal. Daí ela pega... Eu posso pegar trabalhadores direto da cidade, né? Já que ela não gera poluição. Aqui assim, ó. Algo por aqui. Acho que aqui é assim, ó. Aí nós podemos fazer um switch de prioridade aqui. Um alternador de prioridade. Para a gente entrar com... Com a energia. Ah, vai ficar meio contra a mão isso aqui. O ideal era que fosse aqui, ó. O ideal era que fosse aqui, povo. Eu acho que eu vou ter que fazer essa pequena alteração. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Vamos continuar o nosso planejamento aqui. É... O lixo, né? Eu quero fazer um transfer daqueles... Do mode de lixo. Que eu faço nas outras cidades lá. Esse aqui. E estou pensando em ligar ele ali. Tá? Então... Agora... Fazer o trilho passar por aqui, ó. Fazer uma volta... Para se ligar ali. Poderíamos colocar ele para cá. Para cá. Acho que eu estou pensando... Acho que aqui, ó. Aqui fica legal ele. Tá? Aqui eu acho que fica legal ele. Vamos pensar um pouco aqui. Vamos lá. Eu quero fazer essa ligação para cá, ó. Aqui assim. Mais ou menos. Bem no meio aqui, ó. Está aí. Isso aí. Espera aí, vamos Vamos puxar um pouco mais Eita Vamos puxar um pouco pra cá E aqui Agora vai ficar legal Aí Ótimo Fazer isso aqui Pra gente acumular o lixo daqui E daqui levar pro nosso sistema, né? Muito bom Eu vou ter que fazer aqui um outro Outra Escritório de distribuição de trens E aí eu já tô pensando em largar ele pra cá, ó Né? Acho que aqui vai ficar legal De repente esse aqui Eu posso Ou eu posso largar ele aqui também Eu não quero congestionar muito aqui Aqui fica uma... Tem um bom trilho livre aqui, ó Ou aqui assim, ó Também E daí a gente faz a volta aqui, ó Esse trilho aqui, teoricamente Ele continuaria, né? Ele vai continuar Poderia continuar, né? Mas eu vou... Por enquanto eu só vou fazer a curva aqui com ele Só o retorno Vou dar um retorno aqui pra ele Isso aqui Aqui eu vou fazer uma ponte, ó Aqui, ó Só pra a gente finalizar essa parte da cidade aqui Depois eu vejo se eu construo mais coisas E aqui eu vou fazer O escritório de distribuição de trens Isso aqui Aqui eu faço Um... Um X aqui, né? Um X aqui também Pra gente Usar os dois trilhos Ah, vai ficar meio Vou colocar ele mais pra cá Ficou muito... Ficou complicado aqui Ó Ficou... Um pouco aqui Ficou o ângulo um pouquinho Muito agudo aqui Digamos assim Mas é o espaço que eu tenho Pra colocar ela aqui Né? E aí eu joguei a rua pra esse lado, ó Tá? E o legal é que aqui eu não preciso fazer Nenhuma outra subestação Ela consegue pegar a energia Dessa subestação ali, ó Então unimos o útil ao agradável Aí, olha as coisas que eu faço Às vezes, ó Sem querer Ahn... Vamos aqui Pegar pra cá Perfeito Olha aí Ótimo Agora eu só preciso ver a questão da eletricidade aqui Como é que eu vou fazer Mas... Sistema de lixo Agora a gente já tá completo Novo escritório de distribuição de trens Né? E um... Um novo... Uma nova usina de eletricidade Pra gente abastecer Ahn... A energia elétrica Aí, pessoal Ficou pronto aqui a nossa loja De eletrônicos Bem bonita ela E bem legal Arquitetura soviética Ela tem todo um... Um toque de modernidade Mas ao mesmo tempo Austeridade, né? É bem... Bem interessante Ahn... O que que eles pedem agora? Eles pedem prática de esportes Eu quero fazer alguma coisa Pra que eles possam Desfrutar de esportes Mas eu quero fazer uma coisa Combinada, eu acho Com a cidade Eu tô pensando Se não seria Interessante Nós fazermos Um estádio De futebol Algo assim Seria legal Ah, outra coisa Que eu quero fazer aqui Minha gente É... Já comprei Dois helicópteros Aqui, tá? Pro nosso... Pra nossa nova cidade Até porque vão... Prédios vão começar A ser construídos Agora Estruturas Aqui vão começar A ficar prontas E a gente não quer Que nada Pegue fogo Tem uma fonte De água Bem perto Aqui, ó E vendo isso aqui Eu me lembrei De uma coisa Até já foi dica De inscritos Aqui do canal Pra fazer Um reservatório De água Aqui Um lago Artificial Pra esses Helicópteros Aqui, ó Eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou Fazer aqui assim Um lago Artificial Pra eles Poderem pegar água Aqui Mais próximo Pode ser por aqui Assim, né? Vamos ver se eu consigo Fazer aqui Pegar uma parte Mais baixa Aqui Talvez aqui, ó Aí, ó Isso aqui Que dá pra fazer Pra quando a gente Quiser fazer um Negócio de esgoto Vale Dá pra fazer Isso aqui, ó É um Literalmente É um açude Né? Um reservatório De água Aí Pros helicópteros Agora eles Podem pegar água Daqui E vim aqui, ó E por exemplo Pra uma forma Mais barata, né? É, por exemplo Pegar o esgoto E largar dentro De um poço Desses aqui, ó Faz mais afastado E tal Só largar o esgoto Ali Aqui eu acabei, né? Fazendo Todo um esquema Aqui pra Pra gente Concentrar o esgoto No mesmo local Eu tinha uma ideia De fazer um tratamento De esgoto Mas, ah Desisti Vou dar uma aprofundada Nesse aqui Aqui eu tô Tá tudo ocupado Já tô construindo, tá? Bastante aqui Dessa nova cidade Tô refazendo aqui A questão da energia elétrica, né? Então vai entrar aqui Em baixa prioridade E alta prioridade Vai ser na usina Solar, né? Que os painéis solares Vão fornecer Em alta prioridade E o que Durante a noite Outra coisa Vai pegar daqui Bom, decidi fazer o seguinte Vou fazer um Campo de esportes Aqui Um ginásio Tá? É Exclusivo Pros Turistas E uma clínica Exclusiva Pros turistas Tudo aqui é exclusivo Pros turistas, tá? Inclusive O ponto de ônibus Aqui Onde os trabalhadores Da nossa república Param, né? Pra desembarcar Pra vir trabalhar Aqui na zona turística É separado Os turistas Têm toda uma área exclusiva A gente não pode deixar O turista Ter qualquer tipo De contato Com a nossa população Que não seja Exclusivamente Ligada ao turismo Ou seja Não quero ele Circulando pela cidade Né? Isso é uma coisa Bem Soviética Ó, ficou pronto Aqui Nosso A nossa O lugar Pra largar Os O lixo, né? Ai, pessoal Ficou pronto Aqui Epa Ah, tá Ah, tá Ficou pronto Aqui o nosso Aeroporto Mas Uma coisa bizarra Eu não consigo Comprar os aviões Se Os negócios Aqui estão Conectados Ao Se 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 As As Pis As Como é que se chama Isso aqui? Os estacionamentos Estão Conectados Ao Terminal De Passageiros Simplesmente Não dá Pra comprar Aí eu tive Que Tenho Construir Um Cetranho Muito Estranho É Isso aí Já tá Funcionando A nossa Clínica Aqui Pra Pros turistas Comprei Uma ambulancia Zinha Pequeninha Isso aqui É o suficiente Pra eles Já ficou Pronto Aqui Também O nosso Serviço Técnico Já tem Aí Uns Caminhões Funcionando Né? Deixa eu Copiar Aí Aí Pessoal Ficou pronto Aqui A nossa Nosso Estacionamento De aviões Eu vou Comprar Um Eu tô Afim De Comprar Um Diferentão Aqui Dos Estados Unidos Olha 135 Passageiros Acho que É legal Vou Comprar Um Bem Grande Vou Comprar Esse Aqui Quando ele Entrar No espaço Aéreo A gente Vai Conseguir Visualizar Ele Eu acho Aí Segura Segura Nosso Primeiro Avião Galera Ah Que legal Cara Que fase Hein Que fase Minha gente Peraí E Ah Peraí Deixa eu Botar Devagar Aqui Assim Travou Ah Eu queria Fazer Essa Uma Imagem Aqui Que isso Cara Parece Que vai Pra Da Cidade Sabe Enquanto Ele Ele Voava Aqui Muito Legal Ué 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 Pra que fazer Isso Né Por que Ele não Foi Direto Ai Eu Tô Ah Peraí Tá Faltando Uma Coisa Aqui Ah Tá Faltando Um Negócio Aqui Galera Tá Sem Torre De Controle Ali Ele Tá Avisando Tá Vendo Ele Tá Avisando Aqui Não Tem Conexão Uma Torre De Controle E Agora E Agora Peraí Nós Vamos Ter Que Fazer Será Que Entra Aqui No Cantinho Aqui Bá Que Rateada Aqui Ó Aqui Ó Aqui Entra Aqui Deixa eu ver Se assim Não Dá Ai Por pouco Mas Vai Aqui Ó Vai Aqui Ah Não 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 Me diz Isso Não 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 Como Cara Não Não É Possível Olha Por Por um Detalhe Aqui Eu não Passo A rua Aqui Inacreditável Olha Isso E Falha E Falha E E Agora Vou ter Que Fazer Um Sabe O Que Um Túnel Aqui Eu Acho Como É Que Eu Não Pensei Nisso Aqui Antes Vou Pensar Aqui Minha Gente Deixa Eu Estruturar Isso É Ela Não Precisa Necessariamente Ficar Aqui Tá Eu Posso Botar Ela Em Qualquer Lugar Eu Poderia Botar Ela Aqui Posso Botar Ela Aqui Ela Apenas Tem Que Ter Uma Conexão De Trabalhadores Só Isso Então Poderia Botar Ela Tranquilamente Aqui Ou Aqui Mesmo Tá Tão de brincadeira Comigo Vamos lá. Prioridades. Agora vamos ver uma coisa aqui. Dá alcance? Dá. Tá, perfeito. Aí minha gente, eu nem tinha visto. Ficou pronto aqui a nossa torre de controle. E o avião então pôde taxiar. Muito legal. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai criar uma rota para ele. Para ele vir. Na realidade, a rota é para ele ir até a fronteira. Carregar, né? Carregar turistas. E descarregar, então, turistas aqui. Preciso botar para ele forçar os cidadãos a sair do veículo nesta parada. Muito bom. Isso aqui é para fazer baldeação. Então, ativa. Vamos trazer turistas do ocidente com um avião do ocidente. Muito legal. Ele está completamente sem combustível, esse avião. Foi-se. Muito legal. É, minha gente. Nossos primeiros turistas. Praticamente os primeiros. Não é bem os primeiros. Já teve uns que chegaram aí. Turistas ocidentais agora, né? Olha aí que legal. Muito bonito esse avião, né? Vamos ver as skins que ele tem. Vermelho. Branco e tal. É, eu gostei mais dessa azul aqui. Nossa, ele para num espaço pequeno. Ó, já desceu. O brabo é que fica sempre turistas vindo para cá para tentar ir para algum destino, né? Só que, cara, eu não quero que eles vão para nenhum destino. Só quero que eles... Ah, tem muitas atrações fechadas por causa do mau tempo. Poucas... Poucas... Ué, por que esse cara não tem água para o consumo? Não acredito. Caramba. Não dá para acreditar. Traremos água. Traremos água para cá. Sem problema. Não tem problema. Vou pegar por aqui. Tá. É isso aí, povo. Eu vou... Eu vou encerrar o episódio de hoje, né? Já tá... Já tem um tempo bom de episódio aí. Tá muito... É muito lento fazer as obras. Nossa. É muito. Demora demais. Caramba, demora muito mesmo. Então, enquanto os escritórios aqui vão... Esses aqui vão se dedicando a fazer a nova cidade. No próximo episódio... Aí, olha isso aqui. Quem é que tá vindo apagar? Nossa. Mas por que que não foram esses aqui? Viram onde é que eles foram buscar água? Eles não vieram buscar aqui, ó. Eles não vieram buscar aqui. Isso é ruim. Então, eles não estão aceitando um buraco artificial, assim, ó. Pra pegar água. Puxa a vida. Péssimo. Péssimo isso. Tá. Depois a gente vê isso aí. Mas, pelo visto, não deu certo ali. Olha lá. Ah, que droga, cara. Complicado. Pô, por que, cara? Por que que aconteceu isso? Por que que o corpo de... Por que que o carro de bombeiros não veio aqui apagar? Acesso tem. Que droga. Tá. Vou ter que reconstruir, né? Fazer o quê? Acontece. São os desastres. É... Então, o que que eu tava falando pra vocês? Episódio que vem. Enquanto a gente vai... Eu deixo, né? Os escritórios ir construindo a nova cidade. Eu vou planejar, né? Vou fazer uma timelapse. Vou planejar aqui, ó. Uma área de construção, tá? De... De indústria. De indústria de veículos, tá? Eu acho que eu vou fazer porto, tá? E uma montadora de carros. Fazer uma montadora de carros. Vou fazer um porto, um dique, né? Pra produzir navios. E aí também vou fazer um porto pra veículos, tá? Pra que a gente... Pra que a gente possa exportar... Exportar veículos. Por navio. Tá? Então nós vamos produzir veículos e exportar. Não que eu precise de dinheiro, tá? Eu podia fazer um porto aqui também pra exportar agregado. Podia fazer um porto aqui pra exportar... É... Aço, né? Enfim. Mas não... Não precisa. A gente já superou aí. A questão financeira tá superada. É mais pela gameplay mesmo. Só pra nós fazermos aí a montagem de navios e veículos. Né? Enquanto a cidade lá vai ficando pronta. Beleza, meu povo? Agradeço a audiência de todos aí. Nos vemos na continuação da nossa aventura. E aí Aqui